Todos nós, eu, você, etc, somos vítimas dessa cultura. Então, mudar uma cultura demora muito tempo. Por isso, eu acho que talvez a humanidade vai aprender quando ela se confrontar com algum risco grave, que pode uma região inteira desaparecer, ou ela mesma correr o risco de, como espécie, não existir mais. Aí ela muda, não porque quer, porque o princípio de vida é mais forte que o princípio de morte. Então, vai optar pela vida, vai ter que renunciar a muitas coisas. O problema é se há boa vontade para fazer isso, porque os grandes milionários e bilhardários preferem perder todos os anéis, perder tudo, mas não os seus privilégios, a sua riqueza e todos os benefícios que eles tiram da própria natureza.